Fala galera, beleza? Aqui é o Kranorosab do Kranorosab TV e eu estou aqui para continuar a nossa jogatina de Half-Life Opposing Force e... Oh, merda. Vem aí amigo, com atenção. Pronto, estou bem de novo. Dá só um segundinho galera, vou diminuir um pouco o som do jogo que está muito alto. Pronto, está muito alto para mim, não para vocês, tá galera? Mas... Nossa, é muito bizarro isso, cara. Essa roupa dele. Então aqui a gente está numa área já de pesquisa mesmo da Black Mesa e a gente pode ver como eles já estavam pesquisando teletransporte e todas essas coisas já há bastante tempo até porque o Blue Shift mostra isso, né? Uma área abandonada da Black Mesa já tinha uma tecnologia de teletransporte. Ok. Pitch, pitch. Ah, é nessa aqui. Nice. Sobby. Fuuuck E aí eu vou voltar lá para baixo porque eu perdi muita vida e muita armadura também é sem necessidade tá eu joguei mal mesmo e acabei pagando o pato tá tudo culpa minha joguei mal para caralho me ferrei mas pelo menos aqui tem armadura e tem vida eu acho que vida eu consigo chegar é quase 100 por cento armadura eu acho que eu perdi uns 10 vai ficar de 60 vai ficar um tanto bom aí não não tá ruim não é 74 tá ok mas realmente dá para perguntar sem sem assim sossegado eu errei miseravelmente na execução dessa parte do jogo tá ele abre lá eu não me lembro o que que eu tenho que fazer aqui em cima tem mais um aqui Ah é verdade porque aquele negócio lá explode né aí o cara se ferra na hora que ele coloca a carinha dele lá e é isso mesmo não tem como acessar o cara acabou morrendo lá é bom tudo bem tudo bem não tá nossa o que que aconteceu ali velho não era bom enfim e vamos avançar aí no jogo e vai dar muita treta aqui mas a gente vai conseguir e como vocês podem ver tá vendo é os laboratórios já realizavam muitas operações de teletransporte já né então assim não é não é nada não é nada novo sempre mira na cabeça que a melhor opção uma coisa interessante que a gente pode começar a ver que a gente vê nesse jogo né na verdade a gente é já viu isso há um tempinho já viu isso há um tempinho atrás não só aqui você é como os e é como os ETs estão na terra formando o ambiente e eu já falei isso até e transformando eles não então transformando né o nosso mundo é no mundo estável para eles a gente pode matar eles assim sossegadinho vai ter um aqui embaixo não que surpresa assim né porque é tão comum ter um bicho escondido embaixo das pontes você já imagina pô vai ter um bicho aqui embaixo né todo jogo de half-life tem isso esse aí não não tem tudo bem e agora a gente vai abrir isso aqui vai dar uma treta suprema que a gente vai liberar aqueles bicho do capeta lá é se a gente clicar ali o negócio história a gente tomar dano como eu tô com 100 sem eu não quero arriscar isso tá então então vou fazer isso é só tem algumas armas que funcionam no é embaixo do mar e a pistolinha tradicional é uma delas E aí Beleza agora a gente consegue matar eles toda vez que ele mostrar as costas aí ele vai tentar pegar a gente aqui em cima mas ele não consegue tá então o tá a lua ali morreu é só fazer uma coisa com outro tá aqui tem dois ué Cadê o outro ou será que só tem esse não mas tenho quase certeza que eram dois eu me lembro que era um dois. Não, é um só mesmo. Ou o outro tava lá pra trás, eu não vi, sei lá. Esquisito. Pode ser que eu esteja com a memória ruim também, sei lá. Tem isso também, né? Quanto tempo que eu não jogo esse jogo também, né? Aí posso tá errado. Você zerar um só e eu acho que era um. Ops, ok. Cara, eu odeio esse bicho azul, mano. Ele é muito chato. Ele dá muito dano pra um bicho básico e ele aparece direto e ele te deixa... Ele dá uns stun, sabe? Ele meio que tira um pouco de... Te deixa um pouco travadinho assim quando ele te acerta. Ah, é aqui que tem uns dois. É, aqui que tem uns dois. Não tava ficando louco. Tem uma massa armadura lá. Eu não vou pegar não, fi. Não tá arriscado. Sinto muito. Eles não conseguem entrar aqui. Então, assim, não é difícil passar essa parte, mas como a gente não tem aquele arpão, um, que dá muito dano neles, que dá muito dano neles, é muito chato essa parte aqui. Mas pelo menos essa pistola tem bastante munição, então dá pra gente... Matar ele sem muita... É demorado assim, mas não é difícil porque a gente tem munição pra cacete. Matar ele sem munição pra cacete. O que vai passar aqui? O pai tá louco! Quase hein? Tão... Já estão com pouca vida. Até pelo bajulho que eles tão... Eles tão fazendo... eles morrem com essa pistola aqui tá não se enganem é que eles têm muita vida mesmo essa é a parte chata do negócio Beleza aquele lá morreu falta só um Ah morreu viu como eu falei para vocês tá é eles são mortais eles só são difíceis de matar porque essa pistola a travou pera Ah tá eu vou dar um cortezinho aqui porque bugou o jogo pronto galera já voltei aqui tá esse jogo tanto o opposing force quanto o primeiro tem esse bug que se você que se você passar o load screen tocando numa parede na hora que termina o loading o seu personagem ele fica dentro da parede e aí você fica travado você não consegue sair Então é realmente muito chato mas é um erro que esse jogo tem É isso também acontece no blue shift e no half-life o primeiro tá mas vocês a a a série do half-life que eu fiz foi do source e o source não tem esse problema Eu me lembro muito bem dessa área aqui aí eu me lembro muito bem dessa área aqui Esse troço aí ele é tipo um headcrab tá ele dá muito dano então tomem cuidado porque é que tá aí né mas eu já vou lá Esse bicho é muito forte, não vale a pena arriscar, gastar munição com ele, etc, enquanto a gente ainda tá fraco e não tem uma arma muito boa contra ele, tá? Então, assim, ignora o bicho, ano. Então, o que a gente tá vendo aqui? Vocês lembram que no Half-Life 1, o Gordon, principalmente, o Freeman, ele achava que tinha sido um erro nosso e que a gente acabou liberando esse portal. Mas aqui, tanto no primeiro jogo a gente já percebe laboratórios que prendiam esses ETs, mas aqui fica claramente como a pesquisa em cima desses alienígenas era algo que a gente fazia há muito tempo já. Ou seja, a gente já conhecia esses alienígenas, aqui a gente volta lá pra área inicial, exatamente. Então, assim, a gente já conhecia esses alienígenas, a gente sabia dos problemas que eles causavam, a gente sabia que eles eram fortes e mesmo assim continuou com as experiências que... Que resultaram aí nas tretas. Eu acho que o Red Crab morreu. Não. Não. Farmadura, tem vida lá atrás. Beleza, 100, 100 de novo. Ops, esse aqui não é pra pular na corda. Já tô esperando pra aparecer alguma coisa, que nesse jogo é direto, né? Você tá indo pro zugar, pam, aparece os bichando. Ó, aqui é uma coisa engraçada, ó, a gente pode ver como é que a gente mantinha os alienígenas presos nesses lugares aqui, ó. Ou seja, não é de agora que a Black Mesa tá tentando explorar os alienígenas, né? Ah, uma coisa que eu acho legal nesse jogo é justamente, assim, abrir os olhos das pessoas que jogam pra ver, assim, né, como a Black Mesa tava em vida aí muito mais do que eles fazem parecer. Beleza. Beleza. Vamos pegar armadura aqui, vamos pegar armadura aqui. E aqui a gente limpa só com a pistolinha tradicional porque... E a gente tá muito longe deles. Não adianta, eles não acertam a gente. Trocar pra shotgun. Saída naquele canto ali, mas eu vim aqui pegar essa munição. Ó, isso aqui é da própria Black Mesa, eles criaram esse lugar aqui, tipo uma área falsa de zen, pra manter as criaturas em formação. Isso aqui não foi terra-formação, pra quem conhece o termo, que nem eu falei antes. Então aqui já dá pra ver claramente que a... Aqui já dá pra ver que a Black Mesa de santa não tem nada, né? Aqui tem vida só, mas não tô precisando por hora. E aqui tem essas luas pra guiar nós aí. Ó, tá vendo os bichos tão tudo enjaulado. Bom, a gente vai ter que esperar aquele cara ali terminar. Bom, eu vou pegar essa arma nova, que é mais uma criatura que é uma arma nova. E já vou finalizar o vídeo, porque mais uma vez eu acho que já deu bem mais de 20 minutos. Porque esse jogo aqui é muito maior que o Bloom Shift, e eu acho que ele é quase do tamanho do primeiro jogo. Mas como eu joguei menos, eu não sei todos os atalhos que eu sabia quando eu tava jogando o primeiro jogo, né? Vocês viram que o primeiro eu já passo bem mais rápido, porque eu sei exatamente onde eu tô indo. Então aqui a gente pega isso aqui, e aqui a gente pode testar, ele só funciona com... Ó, ele só funciona com coisa viva, e ele mata Red Crab. Curiosidades. Pronto. E aqui a gente aprende a usar isso aqui, ó. Fá, que não era pra eu ter caído aqui embaixo, mas tudo bem. Mas ó, a gente tá... Mira ele no negocinho ali. E aí a gente pode ir até o negócio... É... Enfim, voando de Red Crab. Uma curiosidade, se a gente soltar a gente não precisa terminar a viagem, por assim dizer. Mas então é isso galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa série de Half-Life Opposing Force. Bom, se você tá gostando da série de Half-Life Opposing Force, deixa seu like, adicione esse vídeo à sua lista de favoritos, divulgue aí pros seus amigos. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!